Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Lui e hoje eu tô aqui pra te explicar todas as funções do modo replay no Fortnite. Então hoje eu vou puxar aqui algum replay, a gente não vai analisar, eu só vou te mostrar quais são as funções que você tem que se preocupar em aprender e quais que são completamente inúteis. Então vamos lá, a primeira coisa que é legal você aprender é o seguinte, você pode puxar replays de partidas de campeonato, sejam elas suas ou de outras pessoas, por um site chamado Fortnite Tracker. Eu sei que muitos de vocês já sabem isso, então se vocês só quiserem saber das funções, pula um pouquinho o vídeo, que eu só quero explicar isso daqui pra quem ainda não sabe. Então olha aqui, eu tô no Fortnite Tracker e se eu clicar aqui em eventos eu consigo ver todos os eventos do Fortnite, eu posso selecionar pela região apenas brasileira e qualquer evento desses passados que eu clicar, eu vou conseguir ver todas as partidas. Agora, infelizmente só existe essa opção no PC, eu não sei se existe alguma forma de acessar os replays pelo console, a não ser que você vá lá pela aba de competir e você venha aqui pelos replays. Mas ó, deixa eu puxar qualquer coisa, deixa eu ir aqui na qualificatória 3DFNCS, vamos pegar o Luluzito e o Teus aqui, beleza? Então você clica em qualquer uma, vai ter aqui a lista de partidas, você clica nesse quadradinho aqui com uma seta, vai te levar pra página da partida e aqui embaixo tem ó, ID da sessão. É isso que você quer, você vai copiar o ID da sessão, você vem aqui no seu Fortnite, você vem em carreira, replays e aí vai ter ver replay da transmissão. Esse é o botão que não tem nos consoles, tem só no PC. Então se você clica aqui, você coloca e pronto, aceita e aí você vai ser direcionado pro replay daquela partida. Os replays de campeonato tem essa barrinha aqui embaixo que mostra os itens que a pessoa tem no inventário. Infelizmente nos replays normais, né, se você for jogar uma arena e você quiser puxar um replay seu, você não vai ter isso daqui, isso é uma coisa que a Epic Games deveria colocar no replay, mas enfim. Então vamos lá, logo de cara, movimentação da câmera, como que funciona? Você clica no mouse e você mexe, tá? Não adianta ficar mexendo aqui assim, você tem que clicar no mouse e mexer. Agora, tem vezes que a câmera buga e aí o mouse fica soltando. Se esse for o caso, você tem que ficar saindo e voltando pro jogo ou apertando o ESC várias vezes assim, que eventualmente você vai ver que a câmera vai prender direitinho e não vai ficar soltando, beleza? Agora, você percebe que eu tô aqui centralizado com essa pessoa? Isso é porque eu tô no modo de câmera de terceira pessoa, olha só. Então tem diversos modos de câmera. Tem o drone seguidor, que o drone vai ficar seguindo aquela pessoa, o drone fica parado seguindo o player, mas tem também como você fixar a câmera no player, que seria o drone anexo. E aí se eu der play, você vê que eu fico seguindo o movimento do player. Vamos seguir o blackouts. Então você vê aqui, ó, a câmera tá seguindo o black, a única coisa que eu tô fazendo é mexendo a câmera de lugar. Mas assim, a não ser que você queira fazer alguma gravação, eu não acho que o drone anexo vai servir pra voar de review, beleza? Agora, como é que a gente mexe a câmera? Vou botar aqui o drone livre pra gente poder mexer, como se a gente fosse um drone. Seguinte, WASD, mesma movimentação que você usa pra mexer o boneco, mas você também pode voar. Então você pode ir pra cima e pode ir pra baixo. Isso é o E, que vai pra cima, e o Q, que vai pra baixo. Você percebe que o drone tá muito lento? Se você quiser acelerar, é só você apertar o botão de mais, tá vendo? Fica ali, ó, a velocidade do drone 4x, ou menos. E aí você pode botar bem preciso também, tá vendo? Então aqui você pode regular a velocidade do drone. Esses binds, WASD, Q e E, são os mesmos binds que eu usava no Minecraft, no modo criativo, pra sair voando. Antes de C, barra de espaço e Ctrl. Então isso daqui é extremamente intuitivo pra mim, que eu já tô acostumado a apertar E pra ir pra cima, Q pra ir pra baixo, e o WASD pra mexer em volta. Se você faz bastante VOD review, você mexer isso daqui vai ser bem simples. Então se você quiser ir pra frente, se você quiser ir pra cima, você vê isso aqui, é bem intuitivo. É só você realmente fazer bastante VOD review, é só você se acostumar bastante. Então vamos aqui pro drop do black. Uai, esse não é o black. Cadê, mano, o blé blé, mano? Olha que eu disse, morreu. RIP. Tá, vamos ver o NUT, vamos ver o NUT. Uma coisa muito importante que você tem que aprender sobre o modo replay, você não precisa ficar clicando nesse botãozinho aqui toda vez que você quiser pausar, tá? Isso é uma coisa que eu vejo em muitos alunos meus. Você pode só apertar a barra de espaço, que a barra de espaço dá play e pausa, tá vendo? Mas se você quiser ir pra frente, usa isso daqui, ó, pra você poder botar na velocidade 4x e aí você pula as partes chatas e vai direto pra a ação. A não ser que você queira pular longos períodos de tempo. Aí você pode usar a barrinha, mas essa barrinha aqui, ela pode bugar o seu replay, beleza? Então tenta usar o mínimo possível. Aí você vê também que o tempo de carregamento é bem longo. Agora, eu quero ver pela câmera do cara. Eu quero ver o que ele tá vendo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou clicar em jogabilidade. Olha só, jogabilidade, eu consigo ver a câmera do cara exatamente, ou quase exatamente como ele veria na partida. Você ligou? Eu também consigo ver a quantidade de material aqui e tal. Então você consegue analisar certinho o que você deveria ter feito ou o que o seu oponente fez contigo. Agora, eu quero que você perceba que no final da partida vai ficar um caos de nome, tá? Um caos de nome, tá vendo? A quantidade de nome que tem aqui. Se você clicar por acidente em um desses nomes, vai pra tela daquela pessoa, tá? Então se você não quiser fazer isso, é bem simples. É só você vir nesse botãozinho daqui e aí vai aparecer algumas opções. Isso aqui você não precisa mexer, tá? Isso aqui você pode ligar o contorno de jogador ou tirar. Não sei porque não tá ligado, mas enfim. Você vem aqui, ó, identificações e você desliga. Pronto, agora não aparece mais o nome de ninguém e tá GG. Por algum motivo não tá aparecendo o contorno do jogador, mas tudo bem. Essas opções aqui é mais pra, tipo, transmissões oficiais da Epic Games, tá ligado? Então você não realmente precisa se preocupar muito com isso. Ah, olha só, dá pra mudar a hora do dia, nem ferrando que eu não sabia disso. Descobrindo ao vivo. Não, velho, isso aqui vai ser muito útil. Outra coisa, tá? Se a sua câmera estiver muito fechadinha, assim, com o campo de visão muito fechado, você pode usar o scroll do mouse. Você tem um FOV grandão agora, você consegue ver tudo, beleza? Ah, e se você quiser ver a tela da sua equipe, você pode ver aqui no canto inferior esquerdo, tá? Clicar na tela dele que vai direto. Mas, cara, é muito intuitivo, muito intuitivo mesmo. Se você quiser esconder essas coisas aqui, só apertar H, beleza? Você tem diversos modos, ó. Né? Se você aperta mapa, você tem aqui todas as opções de todos os jogadores, se você quiser encontrar alguém. Usar o modo replay é muito fácil. A única coisa que você precisa é fazer. Se você faz várias vezes, você acaba aprendendo e fica fácil fazer Void Review, cê ligou? Mas se você nunca faz isso, como é que você quer saber fazer, né? Claro. Mais uma coisinha só antes de finalizar. Tem aqui o mapa de batalha. Você pode ver toda a rotação de uma dupla ou sua. Enfim, você pode ver, tá vendo aqui, ó? Você vê exatamente no ponto que ele saiu do busão. Você vê a trajetória do ônibus. Você vê quando que eles saíram, onde que eles decidiram soltar o glider, que eu acho que foi aqui. Mas enfim, você consegue ver tudo e você ainda consegue ver a rotação da pessoa conforme as zonas vão andando. E você consegue ver também todas as zonas, né? A primeira zona, a segunda zona, aí a terceira zona, a quarta, metade e metade. Primeira zona móvel, segunda zona móvel, terceira zona móvel e aí por diante. Cê ligou? Guys, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais curtinho aqui sobre como que funciona o replay. Se você não sabia de alguma dessas dicas, passa pra algum amigo seu. Vai que ele não sabe também. E não se esquece de usar o meu código na loja antes de comprar qualquer coisa. no Fortnite, que isso vai me ajudar demais a continuar trazendo essas dicas pra vocês aqui no YouTube. Antes de sair, passa aqui embaixo e deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.